Fala meu povo! Eu quero o melhor para o nosso queixada Por isso voto 13 pra continuar Não vá pro outro lado que você vai se enganar Vivem de fake news, não sabem o que postar Tão numa fase ruim que nunca mais vai passar Mas eu sigo a voz do povo e tô com você Vai dar hilário, Pedro, eu posso prever Vou digitar o 13 e depois confirmar Porque temos que continuar o que vem dando certo Hilário é do povo e está sempre perto Vamos rumo ao penta e depois gritar Bem que eu avisei, é hilário outra vez Não adianta chorar, o pai da ONI vai continuar Bem que eu avisei, é hilário outra vez Não adianta chorar, o pai da ONI vai continuar Não esqueça dia 15 de novembro Vote Hilário Marques, vote 13 Uma história de amor com o queixada Vem que eu avisei, é hilário outra vez 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 Vem que eu avisei, é hilário outra vez